Customer Experience é uma metodologia só para B2C. E Customer Success é a mesma coisa, só que é só para B2B. Eu já cansei de ouvir isso. Cansei. Na minha concepção, no meu método, isso não tem nada a ver. A gente está falando de Customer Experience entregar experiência para o meu cliente. Entregar experiência para o meu usuário, digamos assim, ele não é cliente ainda, ele está lá no marketing. Entregar experiência em qualquer momento da jornada do meu cliente. Quando eu estou entrando em uma loja e alguém vem me atender, eu não estou falando de um cliente. Ou então no marketing, quando o prospect vai ler um conteúdo. Se eu conseguir manter a atenção dele nesse conteúdo, aumentar o que a gente chama de tempo de permanência no site, significa que eu estou entregando uma experiência para o meu cliente. No marketing, antes de ele virar cliente. Então, experiência é eu ser agradável, eu ter excelência para o meu cliente, eu gerar um impacto positivo para o meu cliente em todo e qualquer ponto de contato. Seja físico, eu apertando a mão dele, eu indo lá atender, recebendo ele. Uma secretária de dentista recebendo o cliente. E depois que o cliente vai embora, o pós-venda, digamos assim, fazendo o atendimento de excelência para esse cliente voltar. Ah, a tua consulta ficou marcada. Ou então ligando antes. Ah, lembra que essa semana tu tem consulta. Isso é experiência. É você entregar uma sensação positiva. Às vezes até envolvendo emoção, impressionar o cliente. Através de todo e qualquer ponto de contato. Então, 25% das coisas que a gente decide, está relacionada à nossa área emocional do cérebro. Então, a gente decide por impulso. E o que acontece? A experiência gera essas emoções. Então, se na hora eu estiver ali oferecendo, por exemplo, um produto ou um serviço para o meu cliente e eu estiver com uma experiência ativada em emoções, a empresa consegue vender mais. Então, é muito importante sempre você pensar em experiência. E um outro fator importante aqui é que o brasileiro, isso é Brasil, nível Brasil, preste atenção, ele não consome produtos e serviços. Ele consome experiências. Marcas que entregam experiências. E aí, a gente está falando de uma pesquisa da Price, da PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo, que diz que 89% dos brasileiros só consomem de marcas que entregam experiências. A sua marca está gerando experiência? O seu atendente está gerando experiência? Aonde que sucesso do cliente e Customer Experience se unem? Aonde que eles convergem? Eu posso entregar sucesso com uma experiência. Então, sucesso, a gente falou aqui que é resultado para o cliente. Resultado positivo para o cliente. Então, você pode entregar esse resultado através de uma experiência. Não tem problema nenhum. Deve entregar, já que o cliente compra a experiência. Não o produto ou serviço ou o resultado do produto ou serviço que ele compra. Ele vai te exigir depois o resultado. Mas na hora de comprar, ele compra experiência. Aonde que essas duas coisas se unem? Encantamento é uma estratégia utilizada para entregar sucesso para o seu cliente através de uma experiência. Quando eu comemoro, por exemplo, um resultado atingido pelo cliente porque ele utilizou o meu produto ou o meu serviço, então ele atinge um resultado. E eu posso entregar esse resultado através de um encantamento, por exemplo. Eu estou aí fazendo Customer Experience para ele. É uma estratégia de Customer Experience. Customer Experience é muito maior do que isso, entenda. Esse momento wow é muito maior. Não é só isso, eu estou dando um exemplo. Na Organic a gente produz coisas digitais, não palpáveis, digamos assim. Estou fazendo um site e a gente entrega o site. O que o cliente comprou, a promessa foi entregar um site em X dias, com X características. Então esse site é o sucesso, o resultado do nosso serviço. Ele é o sucesso do cliente entregar o site. Porém, a gente pode entregar ele comemorando o resultado. Então a gente comemorou como, dependendo da estratégia, a gente entrega um quadro com o nome das pessoas que participaram da construção do site. Isso é onde Customer Success e Customer Experience se unem. Então entendam que são coisas diferentes, mas que em um dado momento elas se unem. O NPS para medir a satisfação do cliente. Eu uso também em uma estratégia de CX e eu uso também em uma estratégia de CS. Então eu uso esses indicadores. Eu vou usar em mais de um tipo de estratégia, está tudo certo. Então tem momentos que elas são parecidas, mas existem diferenças. Música 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 Tchau, tchau.